Olá Masterfans, bem vindos ao MasterTuts, eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuts e nessa aula nós vamos saber o que são materiais PBA, quais são as diferenças de workflow que você pode utilizar dentro do V-Ray descobrir qual é a diferença entre o Roughness e o Glossiness, saber diferenciar quais são os tipos de texturas que usamos no material PBA e ainda saber como utilizar corretamente essas texturas no V-Ray for SketchUp na prática Então vamos lá, o que são os materiais PBA? Primeiro a gente deve saber que materiais PBA não são as texturas que nós usamos, tá bom? O material PBA na verdade é uma maneira de criar materiais de forma fisicamente correta se baseando principalmente na luz e no comportamento da luz sobre a superfície Então perceba que não é apenas adicionar as texturas dentro do V-Ray você precisa saber exatamente como essas propriedades funcionam de forma fisicamente correta Os materiais PBA são gerados digitalmente Isso quer dizer que eles podem ser criados de forma procedural, ou seja, utilizando ferramentas como por exemplo Substance Designer para você poder criar esse material completo ou ainda através de superfícies escaneadas Nos dois casos, essas texturas PBA vão ser criadas digitalmente e dessa forma você vai conseguir ter o material completo com todos os mapeamentos que representam esse material em 3D E para que você consiga utilizar esses materiais corretamente, você também precisa decidir qual workflow que você vai trabalhar Praticamente existem dois workflows dentro do método PBA São eles o Metallic Roughness e o Specular Glossness Nós podemos escolher entre um desses dois métodos na versão V-Ray Next para o SketchUp Porém nas versões anteriores a gente só consegue utilizar a opção Specular Glossness O método Specular Glossness é o que nós chamamos de BRDF nas versões do V-Ray 3.6 ou versões inferiores Já a opção Metallic Roughness é o novo material Metallic Material que você encontra no V-Ray Next Esse material, embora pareça que ele é apenas para você poder criar metais Na verdade você consegue criar tanto materiais dielétricos quanto materiais metálicos Lembrando que essa terminologia dielétrico e metálico também é muito importante você entender Para que você possa utilizar dentro da ferramenta e a gente vai ver aqui na prática como é que funciona E um conceito que é de extrema importância para que você possa separar e entender bem como é que você vai trabalhar em cada método É também saber diferenciar as texturas Roughness e a textura Glossness Na verdade essas texturas são exatamente iguais Elas tem a mesma função dentro da ferramenta Você controla o brilho na superfície do material E a única diferença que existe entre elas é o método de trabalho Porque elas são inversas Você vai perceber que a textura Roughness é a mesma coisa que o Glossness Só que elas são invertidas Se você quiser utilizar a textura Roughness com o método PBA Glossness Você só precisa inverter a textura O mesmo acontece se você quiser utilizar uma textura Glossness no método PBA Metallic Roughness Então as texturas são iguais A única coisa que diferencia é o Workflow escolhido E como já existem vários materiais PBA disponíveis na internet Você também vai encontrar diversas terminologias para poder utilizar essas texturas Eu vou colocar aqui as principais terminologias que você pode encontrar quando você baixar os materiais A gente vai ter a textura Diffuse, Albedo ou Base Color Que se refere exatamente ao tipo de textura que você vai usar para o Diffuse É a cor do material Entenda que Diffuse é muito mais abrangente do que Albedo e Base Color Que são texturas mais recomendadas para você poder trabalhar de forma fisicamente correta Muitas vezes a textura do Diffuse já possui nela o Ambiente Occlusion O Reflexo e outros efeitos do material que são o material finalizado Já o Albedo ou Base Color é a cor pura do material Por isso o Albedo ou Base Color são os preferidos para você poder trabalhar no método PBA A outra textura é o Roughness Como a gente já viu antes Ele é a mesma coisa que o Glossness Você também pode encontrar essa terminologia da maneira que está descrita aqui Nós também podemos encontrar o Glossness Que pode ser descrito como Gloss ou simplesmente a letra G O Ambiente Occlusion que é utilizado para poder criar mais definição na superfície do material Dando a ideia de profundidade Nós também podemos encontrar o Metallic Essa é uma textura exclusiva para você poder utilizar no Metallic Roughness E a gente vai utilizar principalmente com o novo material do Vraynext A gente tem a textura Normal Map Que geralmente é utilizada para criar efeitos de relevo na superfície Da mesma forma que o Bump Sendo que o Normal Map tem uma qualidade melhor Nós também temos a textura High Map Que é a mesma textura utilizada para o Displacement Aqui você tem a mesma textura Elas são exatamente iguais E também temos outras terminologias que podem aparecer Quando você baixa algum material PBA Você tem o Death Map Que também é utilizado no Displacement Ele tem bastante informação de profundidade Você também tem texturas especulares Que você pode utilizar no lugar do Roughness ou Glossness O ID que você pode utilizar para mapear diversas partes da sua textura O Curverture que é utilizado como Ambient Occlusion Tem quase a mesma funcionalidade Ele só muda alguns aspectos para poder dar a ideia de profundidade da textura E também o Thickness Que não é tão utilizado no Vray para o SketchUp Mas pode aparecer também aí quando você fizer o download E agora que a gente já conhece as principais terminologias A gente vai para o Vray para poder aprender como utilizar corretamente essas texturas O PBA dá uma qualidade superior nos materiais Porém só quando ele é usado da forma correta Se você não aplicar as texturas dessa maneira Você não vai conseguir o resultado real que você precisa Então vamos para a prática para a gente conhecer como é que se trabalha com essas texturas Mas antes de a gente continuar Deixe seu like aqui no vídeo E já se inscreve no canal Também compartilhe essa aula Para que mais pessoas aprendam a utilizar materiais PBA E dar mais qualidade ainda aos projetos Então vamos lá Então o primeiro passo é a gente encontrar texturas PBA Nós temos compartilhado várias texturas na nossa fanpage MasterTuts Para você poder baixar basta entrar lá na página Facebook.com.mastertuts Basta você entrar em publicações Você vai encontrar diversas texturas PBA Essas texturas já estão completas Com todos os mapeamentos que você precisa Para poder utilizar E eu vou dar um exemplo aqui Para a gente entender como é que funciona Então vamos lá Vamos abrir o SketchUp Eu já tenho a minha cena aqui preparada Essa é uma cena bastante simples Eu tenho um piso e um objeto com material reflexivo E estou utilizando uma Dome Light E um retângulo de luz Para poder iluminar esses objetos Vamos voltar a cena novamente E agora criar o nosso material Lembrando que nas versões do Vray 3.4 Até a versão mais recente O ideal é que você sempre crie seus materiais Utilizando o Asset Editor Evite utilizar o SketchUp para poder criar seus materiais Porque muitas vezes ele não consegue identificar as texturas Então vamos até o Asset Editor E nós vamos aplicar aqui o conceito Utilizando os dois Workflow Primeiro o Specular Glossiness Utilizando o BRDF E depois nós vamos utilizar o Metallic Roughness Com o novo material Metallic do Vray Clique com o botão direito do mouse Selecione a opção Generic Vamos modificar o nome desse material para Pedras BRDF Para a gente poder entender qual o Workflow que a gente está trabalhando E em seguida nós vamos carregar a nossa textura Eu vou utilizar o modo de pré-visualização em Ground Eu vou abrir a pasta para a gente poder identificar esse material Eu já tenho um preview Qual vai ser o resultado dessa cena E uma das grandes diferenças de você trabalhar com materiais PBA É que hoje a gente tem um conceito de material 3D Já que você consegue criar não apenas o efeito do material Mas também toda a sua superfície Com relevos Com muito mais qualidade de efeito do displacement Do que as texturas tradicionais E na nossa pasta nós vamos encontrar A textura de Ambiente Occlusion Que é utilizada para poder dar esse efeito de profundidade Do nosso material E ela é sempre utilizada com o Diffuse Já que ela é uma textura que complementa essa propriedade Nós temos o Base Color Que como eu falei Diferente de uma textura padrão Ela não vai ter sombras Você percebe que a textura é com a cor do material Essa é uma textura diferente Que foi criada por nós digitalmente Utilizando a suíte de ferramentas do Substance Nós temos a textura Normal Map E você percebe a quantidade de informações Que você tem nesse material É por isso que é de extrema importância A gente ter texturas com boa qualidade No formato 4K ou maior Sempre escolha texturas de alta qualidade Para você poder aplicar no seu projeto E ainda temos a textura Roughness Que como eu falei Que é simplesmente o inverso do Glossiness E como nós vamos utilizar o Workflow Specular Glossiness Essa textura vai ser invertida Para que a gente possa utilizar o método correto Mas caso eu estivesse utilizando o Workflow Metallic Roughness Essa textura seria colocada da mesma forma que ela está aqui Você não precisaria fazer nenhuma modificação E a gente vai ver isso na prática também Utilizando uma outra textura Vamos fechar essa janela Perceba que a única textura que não apareceu na pré-visualização Foi o High Map Já que essa textura está no formato EXR Esse formato é o ideal Para que você consiga ter mais qualidade Na textura do Displacement Já que a gente consegue retirar muito mais informação da imagem Quando a gente utiliza esse formato Ao invés de usar o formato PNG ou JPEG E para entender como é que a gente vai utilizar o Ambiente Occlusion Primeiro eu vou adicionar essa textura Base Color No meu material de Fuse Simplesmente arrastando a textura para dentro do slot Na textura de Fuse a gente não vai modificar absolutamente nada Apenas aplicá-la ao nosso modelo Vamos selecionar esse objeto Aplicar a textura Ok E definir o tamanho aqui no SketchUp Vamos colocar inicialmente 2 metros Para o tamanho da textura E para entender como é que funciona o Ambiente Occlusion Nós vamos adicionar primeiro o Displacement ao nosso material Então vamos pegar novamente na pasta a textura High Map Observe que quando eu adiciono essa textura ao meu material Ele automaticamente já converte essa textura para a Línea Que é o modo correto para você poder trabalhar com esse tipo de textura Vamos voltar uma vez Definir o Amount em 2 A gente já vai começar a ver o relevo aqui dos objetos Aplicar essa textura agora sobre o grupo Isso é muito importante porque a textura Displacement Ela não vai funcionar se você não aplicá-la sobre o grupo do objeto E agora a gente vai renderizar para ver esse primeiro resultado Vamos lá Ok Após o render terminar Esse aqui é o resultado que a gente conseguiu Olha só Apenas utilizando o Displacement e o canal do Fuse A gente já tem o volume aqui da nossa textura Mas a gente ainda não tem reflexo E também não temos detalhes dessa superfície O High Map ele vai apenas criar os volumes Ele não vai dar detalhes à superfície Como acontece com o Normal Map E a gente vai ver daqui a pouco a diferença Mas perceba que a nossa textura Ela tem simplesmente a cor do material Ela não dá muita ideia de profundidade De volume nessa superfície Eu vou salvar essa imagem no histórico para poder comparar Vamos fechar E em seguida adicionar o nosso mapeamento de Ambiente Occlusion Olha só que legal Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre o slot Eu estou utilizando a versão Vray Next Eu vou escolher o Wrap In Em seguida selecionar o Mix Operator Essa opção Mix Operator nas versões anteriores do Vray Esse mapeamento Mix é chamado de Composite nas outras versões do Vray Então você pode utilizar o mesmo parâmetro O que nós vamos fazer aqui é arrastar a textura do slot A para o slot B Essa textura que aparece aqui é o nosso Diffuse Nós vamos excluir a textura do primeiro slot E simplesmente adicionar um mapeamento Ambiente Occlusion nesse slot A Vamos até a nossa pasta Ambiente Occlusion e arrastar ele para cá Para que essa textura seja mesclada com a textura de baixo Nós vamos utilizar a operação de multiplicação Olha lá como é simples Fazendo isso você vai ter essa textura agora com o mapeamento de Ambiente Occlusion sobre ela A textura vai ficar ligeiramente escura Porque o Ambiente Occlusion deve ser trabalhado também em Color Space como Linear E tem uma regra bem simples aqui que você pode seguir Onde você sempre vai usar o Color Space em modo Linear Para todas as texturas que você tiver em modo monocromático Incluindo também o Normal Map Vamos voltar uma vez A nossa textura agora está mesclada de forma correta E se você quiser deixar o tom do Ambiente Occlusion um pouco mais claro Você também pode utilizar as opções de Color Correction Vamos voltar uma vez Nosso material aqui já está configurado Agora a gente vai renderizar novamente para ver o resultado Vamos lá Ok, vamos salvar a imagem e comparar os resultados Olha só Selecionando a imagem 2 como imagem A E a imagem 1 como imagem B A gente vai ter um comparativo Para poder analisar exatamente o que aconteceu aqui nas imagens Olha só Observe que o efeito ficou bastante visível Principalmente nessa vegetação Já que na nossa textura Ambiente Occlusion Esse é o objeto que tem mais destaque Olha só Vamos abrir a textura novamente aqui na nossa pasta E você vai perceber que esses objetos São realmente os objetos que tem o efeito de oclusão na nossa textura Olha lá Ok Agora que já entendemos como é que funciona o Ambiente Occlusion Qual o efeito que ele vai dar aqui no nosso material Nós podemos dar continuidade aplicando as outras texturas Então vamos voltar lá na nossa pasta Desabilitar o comparativo aqui do V-Ray Ok A gente já percebe como nosso material ficou bem mais visível Vamos fechar o histórico e agora adicionar as outras texturas Para que a gente consiga criar o material de forma fisicamente correta Nós devemos entender o que é o material dielétrico e o que é o material metálico E portanto esse terreno é um material dielétrico Vamos até as opções de reflexo E na regra geral para você poder criar materiais dielétricos Você sempre vai adicionar o reflexo color com o valor de 100% branco Nada mais é do que a reflectividade máxima do material E essa reflectividade vai ser sempre 100% branco nas faces que estão a 90 graus Mas aí você deve estar se perguntando Mas utilizando esse recurso A minha textura vai ficar muito reflexiva Então como é que eu faço para controlar Você vai simplesmente utilizar o mapeamento glossness Reduzindo esse valor para 0,7 por exemplo Nós vamos ter um reflexo base do nosso material E assim eu consigo controlar as áreas que estão mais reflexivas Para que a gente consiga ter um controle melhor Nós vamos utilizar o mapeamento Esse mapeamento roughness Ele vai servir para poder mapear as áreas que vão ter mais reflexo E menos reflexo no meu material De preferência a gente sempre vai adicionar antes um color correction Assim eu consigo controlar melhor essa textura E definir se eu quero mais reflexo ou menos reflexo Através do brilho ou contraste ou ainda através da gama Vamos adicionar nossa textura Selecionando a pasta e arrastando para o slot Selecionando a textura mais uma vez Nós vamos modificar o color space para linear E como a gente está trabalhando no workflow especular glossness Já que o nosso material é um BRDF Nós precisamos também em color manipulation inverter a nossa textura De preferência por utilizar a opção invert texture e também invert alpha Mantendo sempre as duas texturas configuradas corretamente Vamos voltar uma vez Vamos voltar novamente E agora a gente tem o resultado da nossa textura Caso você prefira deixar ela com mais reflexo ou menos reflexo Basta você controlar o mapeamento color correction Lembrando que esse valor, 0,7 Eu utilizei apenas para poder mostrar Onde você controla o reflexo do seu material E a partir do momento que a gente começa a utilizar uma textura Esse valor já não tem mais influência Se eu colocar o valor 0 aqui Você vai perceber que ele vai continuar mantendo o mesmo reflexo Da mesma forma que eu colocar o valor 1 Ok? Já temos definido a propriedade de reflexo do material Vamos até o bump Habilitar a configuração Em seguida utilizar o modo normal map E em seguida vamos carregar a nossa textura a partir da pasta Selecionando a textura normal map Aqui a regra para você poder trabalhar com essa textura É simplesmente o seguinte Toda textura normal map Ela sempre será linear Da mesma forma como a gente viu nas texturas monocromáticas E para que a textura não fique suavizada A gente vai desabilitar o filtro Escolhendo a opção no filter Vamos voltar uma vez Nossa textura também já está configurada Você pode controlar o amount da textura quando necessário Para você poder reduzir a quantidade de relevo E uma dúvida que surge geralmente É se a gente deve trabalhar com o normal map E o displacement no mesmo material Observe que o normal map Ele vai dar os detalhes finos da sua textura Na superfície Já o displacement Ele vai dar maior definição Para os volumes do objeto Então assim a gente consegue criar A nossa textura 3D Vamos renderizar Para ver o resultado final Ok após o render terminar Olha só o resultado final Que nós conseguimos Perceba que em algumas partes do terreno Eu tenho áreas alagadas Então eu tenho um reflexo maior Nessa propriedade Todo esse controle é feito Pela textura roughness Que a gente adicionou aqui no material E claro você pode fazer todos os controles Para poder melhorar a visualização do seu projeto Assim você vai ter a textura completa Olha lá Bem legal Vou fechar a pré-visualização do frame buffer Em seguida vamos criar um novo material Dessa vez eu vou utilizar apenas a esfera Para poder criar essa visualização Eu vou copiá-la para cá Vamos ter uma pré-visualização desse objeto aqui Ok Vamos criar uma pré-visualização E renderizar em tempo real Para criar um novo material Metallic E com essa ideia nós vamos entender Como é que funciona o material Metallic no Vray Next Selecionando novamente o Asset Editor Clique com o botão direito do mouse E escolha Metallic E essa propriedade é o que chamamos de Metallic Roughness No Workflow PBA Então diferente do que a gente trabalhou aqui no BRDF A gente agora vai criar um material Com todas as propriedades PBA De uma forma muito mais prática Escolher entre a propriedade Roughness E a propriedade BRDF Vai depender muito do material Mas não confunda esse material novo do Vray Como um material metálico Ele não é um material metálico Ele é um material do Workflow Vou adicionar até essa palavra aqui também Workflow Metallic Roughness Ok Perceba que quando criamos esse material Ele já é um material dielétrico Da mesma forma que a gente trabalhou no material BRDF Eu posso definir a propriedade como dielétrico Simplesmente mantendo o Metanase em 0 Se eu colocar o valor 1 Eu estou definindo esse material como material metálico Aqui eu não estou definindo a quantidade de reflexo No modo de trabalho linear Quando você tem o valor 1 Significa que ele é metálico E quando você tem o valor 0 Significa que ele é dielétrico E a gente pode considerar o valor 0 Como sendo o valor preto na nossa textura E o valor 1 como sendo o valor branco E você vai perceber que o valor 0 Nesse modo de textura Significa que ele é a parte dielétrica do material Eu tenho aqui na minha pasta uma textura de exemplo Você pode baixar essa textura do site Test.ruan Eu vou deixar um card aqui Para você poder assistir uma aula Onde eu falo sobre esse site de texturas E para criar esse material eu tenho 4 texturas O Base Color Que é a cor do meu material Nessa textura A parte amarela vai ser a parte de pintura E a parte em cinza Vai ser a parte metálica do material Observe que a próxima textura Ela é completamente em preto e branco E aqui fica bastante fácil perceber Que as áreas em branco Serão as áreas que vai ter o efeito metálico E as áreas que estão em preto Vão ser as áreas que não tem efeito metálico Ou seja, a parte dielétrica do meu material E geralmente essa textura será realmente em preto e branco Você não vai ter nuances de diferença entre as cores E ainda temos a textura Normal Map E também a textura Roughness Para poder utilizar no nosso material E aqui tem uma parte muito importante Para a gente observar Vamos definir o valor de Mertowness em 1 Aqui nós temos o efeito metálico do nosso material E perceba que quando eu adiciono o Roughness Com o valor de 1 também Esse material vai perder completamente o efeito de reflexo Como a gente pode perceber O Roughness é um efeito que vai modificar a superfície Retirando completamente a nitidez do brilho E quando nós colocamos o valor 0 Nós vamos ter 100% de brilho no nosso material Qualquer valor intermediário Significa que você vai ter mais ou menos brilho no seu material Dessa forma a nossa textura Roughness Ela não vai ser branca Como é o caso do Glossness Por isso a gente não vai precisar inverter Eu quero que fique claro que essa propriedade Roughness Já é a configuração correta da textura Então vamos carregar os nossos mapeamentos E você vai perceber como é prático Trabalhar com materiais PBA Eu vou arrastar a textura Base Color Diretamente para o meu material Perceba que o Mertowness Ele está com o valor 1 Então ele tem 100% de reflexo Vamos adicionar essa textura ao nosso objeto Selecionando aqui no SketchUp Aplicar Ok Vamos fazer o mapeamento utilizando o SketchV Perfeito Vamos na pré-visualização da nossa textura E olha lá Já temos um efeito aqui metálico Observe que nesse momento Utilizando o Mertowness com o valor de 1 Todo o meu material é metálico A partir do momento que eu adiciono a textura corretamente aqui no slot Eu preciso modificar essa textura para o modo Linear Você vai perceber que a nossa textura vai ficar agora correta no nosso modelo Olha lá Nós temos a parte onde eu tenho reflexo E a parte onde não tenho reflexo no material Olha só E para controlar essa propriedade de reflexo Já que o material ele continua ainda Olha Com a área reflexiva Nós vamos adicionar também a textura Roughness Simplesmente arrastando ela para o slot Olha lá Selecione o slot E mais uma vez define o Color Space em Linear Sempre utilizando essa propriedade Ok E como vimos anteriormente O modo Color Space em Linear Será usado para todas as texturas em escala de cinza E também o Normal Map Vamos adicionar também o Normal A nosso material Selecionar no slot Para poder ter o resultado final Dessa propriedade Olha lá Vamos arrastar a textura para cá Definir como Normal Map Selecionar o slot E também escolher o modo Linear E desabilitar o filtro sempre Para a textura Normal Map Ok Olha só O nosso material agora está completo Nós já temos todas as propriedades definidas Eu vou aproximar mais da geometria Para a gente ver os detalhes Você pode definir o Amount com um valor menor Vamos colocar o valor 0,5 Para não ter uma estrutura tão intensa Olha só Agora vamos voltar a nossa cena E renderizar Utilizando o modo Bucket Para poder ter o resultado final completo Vamos lá Ok E após o Redeterminar Esse aqui é o resultado final Da nossa textura O material PBA Ele é criado de forma fisicamente correta E para que você possa ter essas propriedades Dentro do V-Ray Você precisa aplicar os mapeamentos Dessa maneira Como eu mostrei aqui na aula Selecionando cada uma das texturas No modo correto Entendendo qual é a finalidade de cada uma dessas texturas Para que você consiga o resultado correto Os materiais PBA já são a realidade A gente já tem várias texturas disponíveis na internet Vários sites também compartilham texturas PBA E na curva natural de aprendizagem A nossa ideia é aprender Como criar os nossos próprios materiais PBA Lembrando que utilizar os materiais de forma fisicamente correta Não é a mesma coisa que você acrescentar detalhes ao material E embora ele seja um material detalhado Ele também é um material que foi criado de forma fisicamente correta E é onde a gente pode diferenciar O que é um material metálico E um material dielétrico Então é isso aí Eu espero que você tenha gostado E se você ficou com alguma dúvida Ou quer saber mais sobre como trabalhar com materiais PBA Coloca aqui um comentário na descrição do vídeo E gostaria muito de saber qual é a sua opinião sobre esse tipo de textura Se você já está usando materiais PBA Ou se você ainda tem dúvida de como utilizar esse workflow no seu trabalho Coloca aqui nos comentários Para a gente poder fazer novas aulas sobre esse tema Então é isso aí pessoal Muito obrigado mais uma vez por ter assistido Inscreva-se no canal e ative as notificações Para não perder nenhum vídeo Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!